Bora mais um minhas, que mapa é? Nem me liguei, nem me liguei, nem me liguei, nem me liguei, nem me liguei Ah, o mapa lá, o mapa saladão O mapa doideiragem, esse mapa aqui é doideiragem, é puro suco da doideiragem, velho Vou mandar esse aqui assim, ó, Braulio, Braulio É aqui? Hum, deixa eu ver se tem uma abertura melhor O melhor lugar pra abrir esse mapa é aqui Toma aí, cara S2 Aqui é um bom lugar pra abrir, ó Não Não Fechou comigo, o cara abriu ali O que é isso? Por que eu não tô passando? Foi Caralho Quase que esse cara passou da minha mira ali, mano Hum, por cima Tirar a cara daqui Filha da mãe Filha da mãe Tá lá, garoto A libinha das armadilhas, velho Porra, finalmente uma partida decente, hein, mano Porra Porra Finalmente o meu Finalmente o meu Uma assiste, duas kills Foi bom, porra Começamos bem essa aqui Caralho, acho que eu sou um cara que gosta de começar defendendo, hein, mano Porra E aí, quem vamos? Quem vamos? Vamos puxar uma Thorn, velho Thorn Esse boneco é um boneco de Divers É um boneco de Divers também Tem que ter... Não, só silenciador Eu sou o cara do silenciador Acabou a graça Tá? Ah, mas essa skin é tão bonita, né Cara, eu vou parar de rodar pelo Vulcan Eu acho que se eu parar de rodar pelo Vulcan Essas travadinhas no mouse vão parar, entendeu? Às vezes quando sai uma atualização assim Rola um... Rola um probleminha aqui Outro ali Então eu acho que... Oi, alguém abre aqui pra mim? Humilde? Não? Então tá bom God demais Que isso Tem que pular, né? Tem que pular? Não dá pra passar sem pular? Não dá, hein, mano Mas tudo bem Vambora Esse escudinho aqui Ninguém passa dessa porta, hein, mano Um... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pelo menos isso Pelo menos isso É, foi boa, foi boa, foi boa, foi boa, foi boa Foi diverso, foi diverso, foi diverso Gosto umas jogadinhas assim É legal de brincar assim É legal, é legal, é legal Tá, vamos pensar no que eu vou jogar agora, hein Como que eu começo lá em cima? Não, aqui ó Local, início, ponte É isso, porra Tem que começar na ponte Puxa um acezão Brabo, tá? Chama E aí, Natasha Como é que você tá? Vou tentar mais uma chance Pô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô paciente e estou me divertindo, tá? A hora que eu trombei o hacker na partida ali Eu dei uma tiltada? Deu uma tiltada Talvez ali foi o mais perto que eu tive de desinstalar o jogo, assim Mas... Já enfrentamos coisa pior, né? Já, porra, já? Que isso? Muito pior Com certeza Né? Tem? Tem? E aí, Natasha Qual emprego? Como fazemos? Qual emprego, né? Qual emprego eu sei Mas como? Como? Como eu faço? Como eu faço? Eu talvez daqui uns anos Talvez daqui uns anos eu tenha Mas vai demorar um pouquinho ainda Descendo de rapel Calma, calma, calma Eu quero descer aqui Isso, vai Assim, ó Isso, muito bom Pra cá Errei Não era aqui que eu queria vir, tá? Mas foda-se Agora virou aqui Ai, olha só Me lasquei, hein? Porra As câmeras desse mapa, irmão Que isso, time? Qual foi? Amorado? Tive que acelerar Porque meu time não quis deixar o vivo Quer dizer, não quis deixar ninguém vivo Acabou É que bonitinho A arma ficou no chão Tá lá, mano Boa partida, hein, chat Não esperava, não Não esperava, não Mas eu acho que eu realmente Vou desligar o Vulcan, mano Ver se pelo menos dá Porque eu acabei de testar aqui Não é o mousepad, cara Não é o mousepad Né, não? Vamos ver Vamos ver se na próxima partida melhora Eu quero ver se na próxima partida melhora